É, tomara que sim, a gente vai dançar comigo e com você. Olá, bebê tubarão. Oi, docinho. Qual que você tá? Eu sei, a gente gosta de você nova amiga. Você. Não, você não tava brincando? Essa não, o bebê está chorando. Temos que ajudar, docinho. Já sei. Preciso brincar de esconder agora. Vai procurar, procurar, onde está? Esconder. 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 A gente se esconder. Muito obrigado, do bebê tubarão. Muito obrigado, docinho. Obrigado. De nada. Agora não está triste nada. Agora ele está feliz. Ele gosta de esconde-esconde. Tchau. Tchau. Tchau.